Amigo Preciso conversar um pouco Sim, você pode dizer o que quiser pra mim Gosto de te ouvir Então me olhe aqui no rosto Amigo, eu ando meio louco Apaixonei por faca e me cortei Confiei no fome e me queimei Pensei em estar seguro, mas sofri Sei como é A vida me fojou assim também Em lugares altos eu subi E caí Me dei pra tanta gente e fiquei só Ganhei dinheiro, depois fui pro pó Penei Mas milagrosamente levantei Deus me encontrou Lá no fundo do rosto Deus me encontrou Lá no fundo do rosto Chegou e simplesmente me amou Só porque quis amar Chegou e simplesmente me abraçou Só porque quis abraçou Só porque quis abraçou Amigo Amigo Preciso conversar um pouco Sim Você pode dizer o que quiser pra mim Gosto de te ouvir Então me olhe aqui no rosto Amigo, eu ando meio louco Percebo que precisa de um olhar Sim Um olhar pra te levar além Te olhar amando tudo que enxergar Sem te acusar Eu sei Mesmo que precise consertar Deus me encontrou Lá no fundo do rosto Deus me encontrou Lá no fundo do rosto Chegou e simplesmente me amou Só porque quis amar Chegou e simplesmente me abraçou Só porque quis abraçar Poder Deus me encontrou Deus me encontrou Lá no fundo do rosto Chegou, simples, nem che ni amolou Sobco, fiqui